Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Rosenaga Artesanato e hoje eu vou trazer para vocês uma arte muito rápida, criativa, divertida para você usar aí no seu jardim, na sua casa, no seu escritório. Acompanhe o vídeo comigo, não vai perder, hein? E para a arte de hoje nós vamos usar duas latas de conserva, uma lata de refrigerante já transformada em sacolinha, nós vamos usar primer, tinta branca acrílica, tinta rosa acrílica, todas para artesanato. Nós vamos usar transfer ou adesivo, nós vamos usar arame, nós vamos usar tesoura, bonequinha de espuma, pincel de espuma e um pincel. Bora lá para a nossa arte então? Gente, essa aqui é uma lata de refrigerante que já foi transformada em uma sacolinha. Tem vídeo no canal ensinando a fazer esse tipo de sacolinha. Quem quiser aprender, vou deixar aqui no card de informações, vocês vão lá para poder aprender como se faz, ok? Então vamos começar agora passando o primer, tá? Nós vamos pegar o primer, nós vamos passar por toda a lata, em todas, na lata de conserva, ó, nós vamos passar e depois a gente vem com um pincelzinho de espuma, nós vamos alisando para a gente tirar aquele excesso e ficar lisinho. Gente, uma dica, as minhas latas eu pinto por dentro delas, tá? Para poder conservar mais a lata, principalmente se vocês forem plantar nelas. Então, eu aconselho que vocês pintem também. Eu uso uma tinta spray prata por dentro, mas aí fica a gosto de cada um. Então, vamos lá. Depois que vocês passarem o primer, vocês deixam secar. O primer, ele demora um pouco para secar. Então, é bom que vocês façam em um dia e usem no outro. Se vocês tiverem um soprador, aí é rapidinho para secar ou um secador de cabelo também seca mais rápido, ok? Feito isso, está seco? Nós vamos pegar, vamos vir com a nossa tinta branca, acrílica e nós vamos passar por toda a nossa peça. Não precisa tirar o excesso, pode ficar com bastante tinta. Por quê? Porque eu vou fazer um fundo para cobrir toda a nossa lata, ó. Então, eu vou fazer isso nas três latas. Terminamos. Ó, foram duas de mão em cada lata, mas aí varia de outra pessoa, tá? Depende da tinta que você está usando. Então, às vezes, com uma mão cobre, com duas, com três, aí você espelha. Para secar, se você deixar natural e tiver muito calor, em meia hora, no máximo uma hora, já está seco para você passar a próxima de mão, tá? Não passa uma de mão, passa a primeira, deixa secar, depois a segunda de mão e assim sucessivamente. Caso você tenha um soprador, então você passa o soprador, cinco minutinhos está seco. Se você não tiver, se você quiser usar um secador de cabelo, também dá super certo. Passa cinco minutinhos, já está seco e você passa a segunda de mão, ok? Então, agora nós vamos usar a nossa tinta rosa e vamos fazer o mesmo processo com a bonequinha de espuma. A gente vai vir aqui em cima da nossa lata e vamos cobrir as três latas todas de rosa. Então, vamos lá, então. Finalizada a etapa com rosa, olha como que ficou. Antes de começar a nossa decoração, eu vou vir com o meu alicate de pressão de botão, como eu sempre falo para vocês, e vou fazer o furinho aqui na nossa sacolinha. Caso vocês não tivessem alicate, pode ser um preguinho, pode ser a furadeira, que está sempre certo, tá, gente? É que esse daqui ele é super fácil, ó. Cortou, já fez o furinho, ó. Vamos aqui do outro lado fazer a mesma coisa. Pronto, feito o nosso furinho. Agora nós vamos continuar aqui a nossa decoração aqui na nossa lata. Eu vou usar transfer, mas vocês podem usar adesivo, estêncil. Eu dou dica para vocês, tá, gente? De decorações, modelos de decorações. E aí vocês vão adaptando conforme vocês conseguem. Agora eu vou cortar e vou aplicar aqui na nossa lata. Vou escolher o desenho. E assim nós terminamos a nossa decoração divertida com os porquinhos. Bom, agora nós vamos reservar as nossas latinhas e vamos pegar aqui na nossa sacolinha, vamos pegar o arame, arame galvonizado, ou arame de alumínio na cor branca. Vamos tirar o pedaço, vamos passar o nosso furinho, fazer a nossa amarração, que é torcendo, ó. Podem fazer que esse jeito ele é seguro, ele não escapa, tá, gente? Agora nós vamos para o outro lado. Eu vou pegar uma caneta, vou pegar uma mais grossinha. Vou pegar uma caneta, ó, e vou passar o fio aqui, ó. Fiz um espiral. Aí é o tanto que vocês desejam de fazer o espiral, pra mim tá bom. Venho do outro lado, ó, coloco. E vou fazer a mesma coisa, ó. Bem facinho e fica um acabamento legal, bem despojado aí, pela proposta da nossa sacolinha. E agora a gente arruma o nosso espiral aqui, pra ficar legal. Olha como que ficou a nossa sacolinha. Bem despojada. Terminou de finalizar tudo, gente? Vem com verniz, eu uso verniz fosco, tá? Essa é a minha marca japonesa, mas aí vocês usam de vocês. Eu prefiro verniz fosco, mas fica a gosto de cada um. Se você quiser passar brilhoso, à vontade. Eu passo fosco, depois que eu termino toda a minha arte, eu venho com verniz e passo em toda a minha arte. Por quê? Precisa passar verniz toda vez que termina. Tanto em lata, em plástico, em patch, em vidro. É necessário que finalize com verniz. Não esqueça. Detalhes. Finalizamos a nossa arte do dia. Uma ideia aí que eu trouxe pra vocês, bem fácil, bem rápida de se fazer. Fica muito divertida. Com temas de porquinhos aí pra você colocar. Tanto no seu jardim, coloquei umas suplentas pra vocês verem como fica muito lindo vocês colocar. Esse joguinho no seu jardim. Você pode também usar como porta-pincéis. Você também pode usar como porta-lápis, caneta e várias outras opções aí de uso. Vai da imaginação de cada um. Eu quis trazer uma ideia aí bem simples, mas muito divertida pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe. Comentem aí o que vocês estão achando da minha arte. E vamos pra uma próxima arte, se Deus quiser. Espero vocês na próxima arte, hein? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e bye bye. E aí E aí E aí Obrigado.